Essa próxima matéria eu tenho o prazer de anunciar e também tive o privilégio de assistir a gravação do DVD do meu querido amigo Alexandre Lima. No teatro, Carlos Gomes, Alexandre recebeu amigos, fãs e no palco ele contou com a participação de muitos artistas capixabas que mandaram muito bem no show. Confere aí! O mundo gira a cada passo, tranquilo fiz a minha lei Casanova, qual a importância de estar aí? O que você tem pra falar pro Alexandre? Bom, muito importante estar aqui, Alexandre é uma das pessoas que praticamente criou todo o movimento da música e assim, a gente sempre foi fã e sempre foi admirador, né? E hoje a gente poder estar participando do DVD, que eu acho que é mais uma biografia capixaba da música do que um DVD Alexandre eu acho que ele merece muito mais ainda, Alexandre tem várias coisas pra fixar mas pra gente, assim, o prazer foi gigante de estar subindo no mesmo palco e dividindo essa alegria toda O show foi bonito, né? Foi lindo mesmo, um pouco o calor das pessoas Esses músicos maravilhosos que nós temos aqui, pô, tô feliz, tô feliz Primeiro dia aqui na cidade, né? Primeiro dia na cidade já bem recebido dessa maneira E como é que foi a temporada aí fora do país pra você como músico na sua carreira? Positiva, quando a gente viaja, qualquer pessoa que viaja, seja pelo Brasil ou pelo planeta a gente sempre aprende, né? É sair daqui, se você sair do seu bairro pra poder conviver no bairro vizinho, você aprende coisas É isso, um aprendizado, eu posso dizer dessa maneira E bem positivo, acho que isso vem refletir de maneira positiva também pro próximo disco O que falar de Alexandre Lima, um dos precursores da música capixaba, geruinamente que levou e leva a cada dia o nome do Espírito Santo pro Brasil e pra fora E hoje gravou aqui no Teatro Carlos Gomes o seu primeiro DVD solo e com a Rádio Experienza Imagino que foi uma sensação e uma emoção muito grande ver amigos reunidos, um público Todo mundo gosta muito de você, né Alexandre? Bem, pra mim é uma honra, uma prazer estar aqui Porque, como diz aquela música lá de Minas Gerais Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves E eu acho que a gente tem que fazer isso mais Nossos encontros, assim, com essa moçada toda sempre na estrada São encontros periódicos agora Mas o mais bacana é poder registrar isso em vídeo e áudio e alto e bom som Parabéns, Alexandre Lima, pelo show Quem esteve presente pôde sentir toda a boa vibração que esteve por lá